É que a bênção é propagada que Deus tem, para cada um nesta tarde, Deus tem um propósito e tem uma bênção especial para você, em nome de Jesus. Tome a sua vitória. Não fique pensando diferente disso. Tome posse da sua vitória nesta tarde. Terça-feira aqui, passada, nós começamos além dos propósitos que já fizemos e Deus fez... Quantas pessoas Deus já alcançou nas terças dos propósitos aqui? Levante a mão assim. Que recebeu a sua bênção. Olha só, olha só. Aleluia. A partir da terça passada também, nós já começamos a fazer o propósito porque cremos numa situação que pode acontecer, que Deus pode resolver. A mão humana não tem como resolver, Felipe. Mas existe uma mão que ela resolve tudo. A nossa mão. A nossa mão que nós cremos. A mão do Senhor Jesus. E se você crer nesta tarde, tem que crer, meus irmãos. Tem que crer. E o Senhor Jesus, ele vai alcançar a você porque nada é impossível para Deus nesta tarde. Felipe. Paz do Senhor, amém, amados? Amém. Toda palavra que profere, todo homem que profere o nome Jesus, ou te entrega a palavra, através do Espírito Santo sobre Jesus, enriquece a tua vida e alimenta a tua alma. Amém? É por isso que nós estamos aqui nesta tarde, nos alimentando da palavra de Deus. Maneiras de ser alimentado, lendo a Bíblia, orando, mas ouvindo a palavra de Deus. Amém? E ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregações, podemos ficar curados. Ficamos curados, podemos ou não? Ficamos curados. Conseguimos ver problemas resolvidos, através da palavra de Deus. Porque quem usa o homem é o Espírito Santo. E Deus precisa usar alguém para falar contigo. E quão bom é quando Deus usa um humano para falar um humano. Porque com balaão, Deus o teve que usar um jumento. Estão entendendo? Deus usa pessoas aqui. Não é de nós, é dele. Porque nós não somos nada. O que vai sair de um homem humano para te ajudar? Conselhos? Mas de Deus vem vida eterna. De Deus vem a cura. De Deus vem a libertação. De Deus vem a força para que tu vença dia a dia. Por que dia a dia? Porque aqui nós estamos adorando, buscando a Deus. Buscando força para a nossa vida, para a nossa alma. Mas lá fora, há diversidades. Pecados. Pecados. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra a supostestade do inferno. A televisão de manhã cedo, quando tu liga ela, tu não encontra nada de bom. Dificilmente tu vai encontrar uma palavra de sustentabilidade para a tua vida durante o dia. Tu vai ver pessoas que assaltaram, tu vai ver pessoas que tiveram homicídios. Tu vai ver as piores calamidades possíveis dentro de um aparelho de televisão. Mas aqui, aqui tu encontra a vida. Aqui tu encontra Jesus. Aqui tu encontra alimento para te vencer lá. Billy Graham, ele falava aos seus, que o mundo ele é doente e é doente. Tanto é que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, aonde? Aqui. Aqui você vence o mundo. Porque lá fora tu suja os teus pés. E aí, Pedro disse, não, não lave os meus pés. Não. Se eu não lavar os teus pés, tu não terá a vida eterna. Então me lave todo. Pedro falou isso. Como é que nós lavamos os nossos pés hoje? Aqui. É aqui que nós nos purificamos. É aqui que nós nos liberamos do pecado, do mal. É aqui que levanta a nossa fé. É aqui que nos faz forte. Aqui. Nos cultos, nas reuniões. Aqui nós vamos sair libertos, limpos. Pelo sangue de Jesus Cristo. Porque no mundo nós vamos ter aflição. Nós vamos encontrar diversidades. Viemos para cá com os pés sujos. Mas aqui, a cada palavra pregada. A cada canção cantada. A cada oração feita. Nós somos purificados. Purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Você é rico e muitas vezes não sabe. Você é rico e muitas vezes não sabe. Porque aqui, você é liberto. Você é liberto. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. O Espírito de Deus está contigo. Aos seus anjos, Ele dá ordem a teu respeito. Então, você é mais do que vencedor. Pasmem. Pasmem, Ele está sempre contigo. E o reino dos céus foi feito para ti. Fiquem em pé. O reino dos céus foi feito justamente para ti. Que creu. Aquele que crê e for batizado. Será salvo. Isso é promessa. Não é eu que estou falando. Não é o Jobim. Não é os pastores. Foi dito pela boca do nosso Criador. Amém? E você creu. Você está aqui. Mateus capítulo 8. No versículo 14. Vá dando glória. Vá buscando. Vá entoando Ele com a tua boca. Dando louvor. Nas canções. Vá adorando. Vá adorando. Vá agradecendo a Deus. Por mais difícil que seja. A Bíblia diz que. Quem está alegre cante. E quem está triste. Deus sabe todo o teu parecer. Eu posso não saber. Alguém aqui no puto pode não saber. Mas ele sabe. Jesus entrando. em casa de Pedro. viu a sogra. Viu a sogra. Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Maninho. Satisfação. Aleluia. E chegando a tarde. Trouxeram-lhe muitos. Endemoniados. Perturbados. Pessoas doentes de si mesmo. Ele com a sua palavra. Ele com a sua palavra expulsou deles. Os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Aonde está Jesus hoje? Aqui amados. A promessa era só lá para o tempo que Jesus veio à terra. Não para aqui. Para esse momento com nós. Ele está aqui. Aleluia. Toque nele. Toque nele com teu louvor. Toque nele com teu agradecimento. Se tu está como anda. Gemendo. Não importa. Geme perante ele. Que ele te entende. Para que se cumprisse. O que fora dito pelo profeta Isaías. Que diz. Ele tomou. O surra bagarabagás. Sobre si. A nossas enfermidades. Elevou. A nossas doenças. Amém? Jesus. Teu nome é maravilhoso. Pai. Teu nome é digno de toda honra. De todo louvor. Eu aqui te confesso que não me sinto nada. Me sinto. Não merecedor. Desta graça tão grande. Derramado sobre a cruz. Derramado sobre a terra. E derramado nessa tarde aqui para nós. Porque eu não estou aqui Senhor. Para agradar o pastor Jobim. Eu não estou aqui para agradar o pastor Jorge. Eu não estou aqui para ser volume. E nem agradar qualquer um que esteja aqui. Mas nós estamos aqui. E tu sabes o que eu faço. Para te adorar. Para te adorar. Para te adorar. Jobim. Para te adorar. Aleluia. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nessa tarde? Amém? Nosso amigo, santo Espírito. Venha a aquecer os corações. Só um prato. Só um prato. Só um prato. Vem com cura e todo o teu poder. Vem. Vem manifestar os teus sinais. Mas o que dizer, o que fazer, o que fazer, quando Ele vem aqui. Nosso amigo, santo Espírito. Nosso amigo, santo Espírito. Nós esperamos pelo teu soprar. Esperamos pelo teu soprar. Com teu fogo. Vem. Venha nos surgir. Venha nos surgir. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui, faz de novo, faz de novo o Teu povo, clama-te mais uma, faz de novo, faz de novo o Teu povo, clama-te, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui, levante suas mãos e diga, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Então, a gente vai, mais para o meio do culto, a gente vai adorar mais um pouquinho, amém? Que alegria, nesta tarde, podermos aqui, poder contemplar a nossa querida irmã, que está aqui nesta tarde. Nós orávamos, quantas vezes orávamos só pela foto dela levantando, aqui, para que Deus fizesse o milagre, lá naquele hospital, lá em Guaíba, para que Deus entrasse lá dentro daquele hospital e pudesse ajudar na recuperação dela, que não foi uma recuperação tão simples. Mas esse mesmo Espírito Santo que nós estamos cantando aqui é o mesmo que estava lá em Guaíba. Quando nós estávamos aqui, nas terças, o evangelista Jefferson, quantas vezes falou o nome dela aqui, na tela, com as mãos levantadas ali, com fé. E a mão do Senhor Jesus se estendeu lá naquele lugar. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da nossa querida irmã. Acredito eu que cada irmão e irmã aqui está com o coração muito feliz de lhe ver nesta tarde, querida. Em nome de Jesus, nós declaramos essa verdade aqui. Eu queria chamar nesta tarde aqui, nosso querido Paulinho, para louvar o Senhor. Nós queremos dividir bem o tempo para podermos também termos tempo para ouvirmos a palavra do Senhor Jesus nesta tarde. Vamos ouvir o Paulinho e logo após já vamos dar a sequência ao culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Agradecendo ao nosso Deus por essa tarde maravilhosa, tarde linda que Ele nos concede. O fôlego de vida, que nem o irmão já falou. Nós estamos aqui reunidos com o objetivo nesta tarde, adorar, glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Talvez disseram para você, tentaram apagar seus sonhos, seus projetos, aleluia. Mas saiba que os olhos de Deus, está sobre tudo e sobre todos. No tempo certo, Ele vai te exaltar, aleluia. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta tarde. Não desista, siga em frente, aleluia. Que Deus está te contenteando. Aleluia. Disseram pra você, não vai dar certo. Passam perto de você e falam, é só mais um. Mais um sonhador pelo caminho. É mais um que vai andar sozinho, derrotado. Mas não te viram pela madrugada aclamar. Não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida. Mas Deus marcou o dia. Você vai entrar. Todo mundo vai dizer. O que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente. E com fé dizia a gente. Minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova. Quem te viu vai ver agora. O Senhor te exaltou. Chega de andar provado. Hoje chegou o dia. Pare de chorar. Chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto. Eu, tudo bem. Se nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te encerrar. Se a porta pra você não se abriu. Por tanto tempo você insistiu. Não vou contra as dificuldades. Vigilão a enxergar maldade. Sou escolhido por Deus. Aleluia! Mas não te viram pela madrugada aclamar. Não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida. Mas Deus marcou o dia. Você vai entrar. E todo mundo vai dizer. O que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente. E confere-se a gente. Minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova. Quem te viu vai ver agora. O Senhor te exalta. É só Jesus pra te encerrar. É só Jesus pra te encerrar. Chegou o dia. Pare de chorar. Chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto. Ele tudo vê. Se nessa caminhada Ele vai na frente. Seu Deus e o seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te encerrar. Se a porta pra você não se abriu. Por tanto tempo você insistiu. Lutou contra as dificuldades. Fiz de não enxergar maldades. Foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Toda honra e toda glória. Seja o pensamento de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Paulinho. Amém. Com muita alegria nós queremos saudar os irmãos que nos visitam nesta tarde. Nós queremos saudar o evangelista Jefferson Silva, que está conosco aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Jefferson. O Jefferson colocou um propósito no seu coração e eu sigo firme o propósito. O Jefferson disse que está no coração dele de estar uma quinta-feira conosco por mês. Então nós estamos muito felizes com este propósito e Deus tem sido fiel. E toda vez que o evangelista Jefferson ministra aqui, Deus tem falado conosco através da sua palavra neste lugar. Aleluia. Aqui na minha direita tem alguém pela primeira ou segunda vez? Levante a mão. Olha só a mão do jovem levantada. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui nesse lado aqui? Visitando na quinta, não? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse jovem. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Aqui no centro todos são da casa. Aqui na minha esquerda também todos são da casa. Nós louvamos a Deus aqui. Por os irmãos que estão conosco. O Andrei está voltando de volta para a quinta devagarinho. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Andrei. Só mais uma vez, tá Andrei? Depois não tem mais palma. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor com uma canção que diz, Jorge. As minhas mãos estão cheias. Você tem que ter fé para dizer isso. As minhas mãos estão cheias, Senhor, das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Vamos louvar o Senhor Jesus? As minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Declare. As minhas mãos estão cheias do quê? Das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado. Todo aquele que eu tocar abençoado. As minhas mãos estão cheias do quê? As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Amos estão cheias do quê? As minhas mãos estão cheias da tuas bênçãos. Amos. 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 sentar nessa tarde, nós queremos ouvir pastor Jorge o Jorge tem se esforçado bastante para estar aqui e eu sempre chamo ele, Jorge pastor Jorge quando tu puder, vem Jorge eu sei que tu está aí produzindo mas vem, vem aqui vem ser benção na vida dos teus irmãos aqui na SES glória a Deus vai cantar dois louvores no segundo louvor nós vamos fazer uma oração nós queremos chamar depois na sequência irmã Ana depois já fala para o irmão Nelson que no segundo louvor nós vamos fazer a coleta dos dízimos e ofertas no segundo louvor aqui aí vamos dar um tempo, pastor Jorge e vamos orar pelo ato dos dízimos e ofertas aqui vamos pedir para o Manoel fazer essa oração vamos então ouvir uma canção depois uma pausinha e vamos ouvir mais uma em nome de Jesus quem gostou da nova música e quer ouvir hoje para nós adorar a Deus com ela levanta a mão quem não quer ouvir também levanta a mão hoje ao olhar no espelho eu estou desafinado só um pouquinho eu comecei desafinado mas vai melhorar o tom do violão está diferente está mais baixo o tom do violão está na gaipa está na gaipa então a gaipa está desafinada vamos lá eu estou acostumado a cantar hoje ao olhar no espelho está fora estou cantando fora do meu tom vamos adorar de madrugada oração está repreendido em nome de Jesus eu estou totalmente fora de tom que pena está ao vivo né todo mundo está sabendo que eu desafinei paciência vamos para outra não deu não dá para cantar dessa forma Paulinho que é afinado para caramba né Paulinho tu viu que eu estou desafinado estou fora de tom bem feito eu fui pedir duas músicas né tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderei comigo igreja se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada ter que bonito tu és santo ó senhor oh tu és digno de louvor tu és a minha luz a minha salvação a ti a ti a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada temerei tu és digno de louvor tu és digno de louvor oh 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 tu és santo ó santo senhor tu és digno de louvor comigo igreja só em ti confiarei eu nada temerei em frente em frente eu irei pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar pra sempre reinará aleluia glória a deus glória a deus irmãos nesta tarde nós queremos com muita alegria pedir aos irmãos quem puder quem puder nesta tarde nós vamos fazer agora o ato da coleta dos dízimos e ofertas quem puder contribuir para essa obra o irmão nelson vai orar neste momento e deus vai multiplicar muito e muito mais como diz na palavra dele né irmão nelson quem tiver o seu dízimo também para trazer a casa do senhor entregue faça prova com o senhor como diz em malaquias 3 versículo 10 é lá que você tem que ler e fazer prova com o senhor e nesta tarde irmão nelson vamos orar e vamos abençoar a vida de todos os irmãos que contribuírem em nome de jesus vamos orar então senhor deus e pai mais uma vez senhor estamos aqui na tua casa senhor agora chegou o momento nos ofertar e dizimar queremorar senhor por cada ofertante cada dizimista senhor como foi lido senhor na tua palavra 3 10 malaquias senhor que tu abrias janela do céu daria a benção sobre a vida do teu filho senhor que arrepender o devorador sobre a finança do teu filho abençoa cada ofertante cada dizimista da tua casa senhor que a janela do céu esteja aberta sobre cada um hoje senhor em nome de jesus mesmo aqueles que não estão preparados senhor desejam ofertar senhor mas que hoje não tem mas que a tua benção venha alcançar eles que outra oportunidade eles possam ofertar em nome de jesus pai amém vamos cantar este louvor meu coração ele se encheu com essa canção até vendo a irmã janete entrando aqui neste lugar meu coração se encheu de cantar este louvor caminho no deserto estás aqui movendo entre nós te adorarei te adorarei te adorarei estás aqui mudando destinos te adorarei te adorarei estás aqui operando milagres te adorarei te adorarei toda glória ao senhor meu deus deus de milagre deus de promessa caminho no deserto luz da escuridão meu deus esse é quem tu és meu deus deus de milagre deus de promessa caminho no deserto luz da escuridão meu deus esse é quem tu és esse é quem tu és esse é quem tu és meu deus esse é quem tu és meu deus deus de milagre deus de promessa caminho no deserto luz da escuridão meu deus esse é quem tu és meu deus esse é quem tu és meu deus esse é quem tu és meu deus de milagre deus de promessa caminho no deserto luz da escuridão meu deus esse é quem tu és 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 Mas noite ali não haverá Nenhum clamor Verei o sol Olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim não haverá Mas noite ali não haverá Nenhum clamor Verei o sol Olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Haverá o milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio queimando Na lá da cruz Do lado de Jesus Haverá Haverá o milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio queimando Na lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Diga aí Usa-me Sou o teu milagre Se coloca em pé Nessa tarde Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Pra encerrar Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Peace Não ter saída Aquilo que parecia Aleluia Aleluia Evangelista Jefferson Glória a Deus Aquilo que parecia Impossível Fecha os teus olhos Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Sou minha sorte Sou milagre Estou aqui Oh, aleluia Jesus Nós te damos honra Senhor Jesus Nós te damos glória Jesus Aleluia Nós te damos glória Nós te damos honra Nós te damos glória Nós te damos honra Jesus Nesta tarde Nós estamos aqui pelo Senhor Pai E nós sabemos que milagres vão acontecer Nós sabemos que o Senhor se manifestará Como o Senhor tem se manifestado Senhor Sobre a cada canção Sobre a cada oração Jesus Oh Jesus Nós sabemos que Tu estás aqui nesse lugar Fala aos nossos corações Através da Tua palavra Fala aos nossos corações Que eu diminua e Tu cresça Senhor Nesta noite Nesta tarde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mais uma vez Declara assim essa canção Aleluia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre E estou aqui Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda a Ele Dê a sua melhor salva de palmas a Ele Amém Sente-se querido Fique à vontade Eu quero louvar a Deus Pela oportunidade de estar aqui Pelo convite Através da vida do nosso pastor Rubim Para mim é um motivo de honra Poder estar aqui Ministrando A palavra de Deus Eu parei Interrompi o meu trabalho Era as 2h50 mais ou menos Botei uma roupa correndo E peguei o Uber E me vim Para cá Fechei minha barbearia Fechei meu trabalho Para honrar aquele que um dia me escolheu Aquele que fez A boa obra E tem feito na minha vida Aquele que é fiel Aquele que é justo Digno de honra Digno de glória Digno de louvor Digno de adoração E essa canção ela diz Sou um milagre E eu estou aqui Eu sou um milagre E estou aqui Eu sou um milagre Do Senhor Jesus Assim como você É um milagre Do Senhor Jesus Todos os dias O Senhor tem te protegido Tem te guardado Eu fico feliz Em ver a irmã Nós oramos E continuamos orando Pela vida dela E eu creio que Deus Ele tem a cura completa Ele tem a benção completa Ele tem o milagre Completo Em nome de Jesus Cristo Que Deus abençoe A vida de cada um de nós E eu quero ministrar Uma palavra A qual Deus colocou No meu coração Algum tempo Já atrás Que fala sobre Muitos cultos A qual eu Tive a oportunidade De finalizar Lá na Na minha congregação Onde eu congregava antes E o final do culto A gente sempre Declarava Esse texto Dizendo A qual o Senhor Ele tem cuidado Das nossas vidas E eu quero Te fazer uma pergunta Para você Querido Em quem você tem Confiado Em quem você tem Acreditado Em quem você tem Depositado A sua confiança Nós sabemos Que o Senhor Ele é poderoso Para fazer Como diz o apóstolo Paulo Ele conhecia Tanto o Senhor Que ele diz E o Senhor É poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que pedimos E o que pensamos Através do poder Que opera Em nossas vidas O poder Está dentro de nós O poder Está em nossas vidas O poder É esse É o Espírito De Deus Que habita Em nossas vidas E A carta Dos romanos O apóstolo Paulo escreve Algo que Chama muito A minha Atenção Capítulo 8 De romanos E o versículo De número 31 Eu queria convidar você A ler comigo O versículo De número 31 E 32 A carta É aos romanos O capítulo É o 8 E o versículo É de número 31 E o número 32 A qual nós vamos Estar Lendo esse texto Juntamente com a igreja Amém? A palavra do Senhor Diz assim O que diremos? Pois há essas coisas Se Deus é por nós Quem será? Contra nós Eu acredito que Muitas vezes Você ouviu esse texto No final de culto Dizendo Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus Quem impedirá? O Senhor é nosso pastor E nada Nos faltará E realmente Esses textos São reais Para a vida da gente O versículo 32 Versículo 32 Versículo 32 Diz assim É aquele Que nem mesmo Ao seu próprio filho Poupou Antes O entregou Por todos nós Como Nos Não dará Também com ele Todas as coisas Um texto Um texto profundo Para as nossas vidas O apóstolo Paulo Ele traz esse relato Para as nossas vidas Dizendo Se Deus é por nós O que diremos Essas coisas? Se Deus É por nós Quem será Contra nós? O capítulo 8 De Romanos Ele nos traz Alguns ensinamentos O apóstolo Paulo Ele inicia Dizendo Este capítulo E aqueles Que está em Cristo Não há condenação Não há condenação Para quem está Em Cristo Jesus Ele fala Sobre a vida Na carne Sobre a vida No espírito Ele fala também Que nós somos Filhos Ele nos traz Essa lembrança Que nós não somos Só filhos Mas também Nós somos Herdeiros De Deus Com o herdeiro De Cristo Ele fala também Do sofrimento Presente A qual nós Temos vivido Nessa terra O sofrimento As angústias Que nós temos Vivido aqui Que serão Passageiras Que não se compararão Com a glória Que há de vir Sobre as nossas vidas Porque há um céu Nos esperando E ele fala também Acerca Da intercessão Do Espírito Santo Pelas nossas vidas Que o Espírito Santo Ele intercede Por nós Todos os dias Você já deve ter lido Esse versículo Presente de Romanos Há muitas vezes Ou muitas vezes Você ouviu Falar acerca disso Na sua segunda parte Porém Diante de tantos acontecimentos Fica a dúvida Sobre o nosso inimigo Se realmente São derrotados E somos protegidos Das nossas aflições Que possam surgir Na vida da gente Porque no meio Das dificuldades No meio do dia a dia No meio da luta No meio da guerra Muitas vezes A nossa fé Ela é abalada A nossa fé Ela é até mesmo Comprometida Porque nós Somos provados No fogo Quando tudo está bem É muito fácil Eu levantar as mãos Da glória a Deus Louvar a Deus Testificar o Senhor Pregar o Senhor Ler a Bíblia Jejuar Mas quando tudo Está contra a minha vida É difícil Eu acreditar Nesse texto Que Deus é por nós E nada mais Pode vir Contra as nossas vidas Os problemas Eles podem até surgir As dificuldades Podem surgir Contra as nossas vidas Os desertos Podem aparecer Mas Deus É maior do que tudo Por isso Que o apóstolo Paulo Ele diz E o que diremos A estas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Quem será Contra nós Na intenção De te ajudar A compreensão Nesse texto Vamos falar Sobre o que O apóstolo Paulo Quer mostrar Com essa reflexão Inspirada Pelo próprio Deus Eu quero convidar Você a prestar Muita atenção Nesse texto E também A Me doar Alguns segundos Seu Alguns minutos Que eu tenho certeza Que Deus Ele vai falar No teu coração Assim como ele falou No meu coração A carta do apóstolo Paulo aos romanos Traz uma série De ensinamentos Como eu estava falando Sobre relacionamento Com Deus No capítulo 8 Vemos que não há Condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Porque muitas vezes Nós nos aproximamos De Cristo Mas só que Nós Somos perdoados Por ele Mas nós Não nos perdoamos As pessoas Ficam nos julgando Aonde nós passamos Ah lá vai o crente Agora é da igreja Isso e aquilo Mas eu quero lembrar A você Como o apóstolo Paulo nos traz Essa lembrança Através do Espírito De Deus Não há nenhuma Condenação Contra as nossas vidas A dívida já foi paga No Calvário Na cruz O Senhor derramou O sangue dele Por mim E por você E é por isso Que eu e você Somos livres Não há condenação Para quem está Em Cristo Jesus Porque quem vive Pelo Espírito Não pela carne Dessa forma Estamos justificados Por esse sacrifício E estamos livres Da condenação Deste mundo Porque nós estamos Naquele Que tudo pode fazer Nós estamos diante Da rocha Como diz o salmista Ele me tirou Do charco Do lodo E firmou Os meus passos Aonde? Os meus pés Aonde? Numa rocha Quem é a rocha? Jesus Jesus é a rocha Inabalável Aquele que morreu Na cruz E ao terceiro dia Ele ressuscitou Aleluia E quem crê Dá glória a Deus Porque ele ressuscitou E se ele ressuscitou Querido Ele está no meio de nós Se ele ressuscitou Ele está no meio de nós E se ele ressuscitou E se ele está no meio de nós Aonde há a presença do Senhor A manifestação da presença dele Aleluia Aleluia E eu gosto de um texto E eu carrego esse texto comigo E eu já vi algumas pessoas Sendo curadas e libertas E esses sinais Seguirão os que creem no meu nome No meu nome expulsarão os demônios No meu nome os enfermos serão Ponharão as mãos nos enfermos E eles Através do poder que está dentro de mim E de você Ele ressuscitou E ele está aqui Nessa tarde Por quanto O que era impossível a lei Visto como estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho Em semelhança da carne do pecado Pelo pecado condenou o pecado na carne Para que a justiça da lei Se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Mas andamos segundo o Espírito de Deus Eu estou aqui porque eu não ando na carne Porque se eu andasse na carne Eu estava ganhando dinheiro na minha barberia E não estaria aqui pregando a palavra para você Abrimos mão de algumas coisas na vida da gente Para que nós possamos pregar o evangelho E pregar com autoridade Porque é muito fácil pregar o evangelho E não viver ele É muito fácil cantar o evangelho E não viver ele É muito fácil Eu falar Eu amo a Cristo Eu estou aqui Senhor Como diz o profeta Isaías Eis-me aqui Envia a mim Mas quando o Senhor Separa e envia Dá medo Dá pavor Porque as necessidades Bate na porta Falta dinheiro para gasolina Eu já passei por isso De ter umas moedinhas Não ter para botar um litro de gasolina Eu já passei por muita luta e dificuldade Mas o Senhor nunca me deixou mendigar o pão Ele nunca Nunca deixou mendigar o pão Ele sempre me honrou na hora certa Mas há um preço Há uma renúncia Jesus me ensinou uma coisa Ele disse que aquele que quiser ser o meu discípulo Aquele que quiser vir após mim Negue a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Só que esse texto é profundo Ele diz assim Aquele que quiser Não é para todos Aquele que quiser ser o meu discípulo Há uma diferença de discípulo e seguidor de Jesus O discípulo renuncia tudo que tem Abandona, paga o preço Renuncia Sanga Chora Paga o preço Para poder Alimentar outras pessoas Muitas vezes, querido Eu e você Vamos ser sombra Para aqueles que vão ficar na sombra E eu e você Vamos ficar no sol Queimando o pelego Para quem está na sombra Muitas vezes Nós não vamos ter Mas nós vamos orar por pessoas E pessoas vão ter Quarta O irmão ministrou aqui Algo profundo Que falou o tempo todo comigo Porque quando nós pedimos algo ao Senhor O Senhor nos dá a oportunidade de alcançar Mas não é de barbada Ah, eu quero água Não filho, tá bom Eu vou mandar os meus anjos com um garrafão de água E vai te alcançar nas mãos Não, ele vai dar a oportunidade para você Talvez nem pagar água Abrir um poço Natural Para você obter Aquela água Mas tem um preço a pagar Mas tem um preço a pagar por esse poço E a vida da gente é assim, querido E ele ministrava E eu comecei a ver a minha história Porque tudo que eu tenho hoje Tudo que eu adquiri Foi com lágrima Com choro E com dor Não foi nada Com braço cruzado Não foi nada de barbada Mesmo crendo que o Senhor é comigo Nada me faltará Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Eu não tenho dúvida Que o Senhor me protege Que o Senhor me guarda Mas nós pedimos algo para o Senhor Tem um preço a pagar Eu ministrava domingo aqui E o Senhor me usou para dizer isso Eu abandonei o que eu tinha de melhor O que eu mais gostava De comer, de beber na minha vida Pela saúde da minha filha Por um ano E estou no coração de seguir mais tempo Eu fiz um voto com o Senhor Que num ano Em um período de doze meses A minha filha não vai ver o hospital Mas há um preço a pagar na minha carne Há um preço a pagar na minha vida E muitas vezes nós queremos algo do Senhor Nos baseamos e nos prendemos nesse texto Que é real, é verdadeiro Porque a palavra do Senhor Ela é viva, ela é eficaz O Senhor não mudou Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele anda com nós Ele está perto de quem está perto dele Ele cuida de quem confia nele Ele é fiel com quem é fiel a ele Ele é fidedigno com quem é fidedigno com ele Ele honra quem honra a ele E aí olhamos, acho que é o texto de Filipenses E diz, mesmo que eu não seja fiel Ele vai ser fiel Porque ele não pode negar essa natureza Mas vive uma vida de infidelidade Para você ver Se você não vai comer o pior dessa terra Porque o Senhor é fiel com quem é fiel com ele Fiel com os olhos Fiel com o pensamento Fiel com as atitudes Fiel com a palavra de Deus Porque isso aqui não é brincadeira, querido Estar aqui pregando a palavra É uma responsabilidade É uma responsabilidade Carregar a palavra do Senhor Abrir os meus lábios E falar de um Deus Tão poderoso e santo Aleluia O Senhor é com nós E nada será contra as nossas vidas Mas isso não impede Que as ondas batam no nosso barco Isso não impede Que a enfermidade chegue nas nossas vidas Isso não impede Que a escassez chegue na nossa vida Isso não impede Que muitas vezes nós vamos É um momento de chorar E eu aprendi uma coisa Na minha caminhada da fé, queridos Que quando chegar o luto na sua vida O luto que eu digo não é a morte O luto pode ser um deserto Um problema financeiro Uma crise no casamento Algo do tipo Viva o luto E saiba sair dele Porque deserto não é para morar Deserto é para sair Deserto é para crescer Deserto é para desenvolver As dificuldades que vêm na nossa vida São oportunidade Nós avançarmos diante do Senhor Se você está Queridos Há uma presença do Senhor Muito forte nesse lugar Se você está pedindo para Deus Para se desenvolver E subir de nível E crescer diante dele Eu vou te avisar uma coisa para você Coisas vão se mover na tua vida E você vai ter que estar preparado Para sair delas Mas eu quero te trazer uma notícia O Senhor é contigo O Senhor vai te pegar pela mão E vai atravessar contigo Você não vai sozinho Eu lembro E o Senhor me faz essa lembrança Agora neste momento Eu sempre que eu assumi o altar Lá na igreja O Brasil para Cristo Onde eu congregava E eu sempre dizia Eu sempre fui evangelista E do fogo Eu sempre fui de incomodar Eu incomodava até crente De tão evangelista que eu era Agora eu estou mais devagar Eu estou comportado Porque eu estou conhecendo a igreja Estou me desenvolvendo Estou sendo curado de algumas coisas Eu fui muito ferido No processo da caminhada Eu não fui ferido Por pessoas humanas do mundo Que não conhecem a Deus Eu fui ferido por pessoas Que diziam que conheciam a Deus Isso é uma diferença Mas graças a Deus Que Deus Ele me curou de muita coisa E eu não consigo ter ódio de ninguém Eu oro por todo mundo A minha esposa disse Cara Eu não sei o que Deus fez na tua vida Porque eu não posso contigo Deus disse Amor Eu sirvo um Deus Que me amou Me resgatou E eu preciso transferir isso Para outras pessoas E eu ministrava no altar E sempre dizia Nos cultos de missão Terceiro domingo do mês Eu era responsável Alguns anos eu fui responsável Pelo culto de missões Eu abria Fechava Pregava Convidava alguns irmãos Para ministrar E eu sempre dizia Se precisar de alguém Para ir no presídio Pregar a palavra Eis-me aqui E sempre falava a mesma coisa Se precisar ir no hospital Se precisar ir se aquilo O que Deus preparou para mim? Eu ir para dentro de um presídio Pregar a palavra Que se não há condenação Para quem está em Cristo Jesus Todos os meus pecados Foram jogados no mar De esquecimento A condenação Que estava sobre mim O Senhor Não era capaz de tirar E rasgar fora? Tirar até do sistema Se Ele quisesse? Ou Ele não pode fazer isso? Ou Ele é limitado? Ele tem algumas coisas Que Ele não pode tocar? Não, Ele pode Mas de tanto eu falar Ele disse assim Ah, então eu vou usar Essa oportunidade de condenação E vou te largar dentro do presídio E eu quero ver Se tu vai desenvolver lá dentro Eu entro dentro do presídio Fico 45 dias Caminhando no pátio Para um lado e para o outro Sofrendo Magro Emagreci Os mosquitos quase me mataram De tanta mordida Cheguei no verão Era no verão de 2019 Foi no dia 2 de janeiro de 2019 Deus me deu o privilégio A gente passar Natal e Ano Novo Com a minha família E eu comecei a lutar com Deus Ah Deus, agora quando eu sair daqui Eu não quero mais Até vou na igreja Mas não vou mais te servir Olha o lugar que eu estou Eu sei Senhor Que eu mereço estar aqui Mas eu mudei de vida O Senhor sabe a minha caminhada E comecei a querer questionar Deus E dizer Ah Senhor E comecei E aí o Espírito me lembrou Tu lembra quantas vezes Tu falou lá no altar Que tu viria? Então tu não especificou Se tu queria vir de visita ou morar Então como tu não especificou Eu te trouxe para morar um pouco E aí na hora Vem a consciência Pô Senhor me perdoa Porque eu sou culpado de tudo isso O Senhor podia ter me livrado disso Só que eu vou dizer uma coisa Para vocês queridos Eu sofri muito Eu retrocedi Voltei ao zero Tive que vender carro Fechei loja Fechei tudo que eu tinha Minha esposa passou bastante dificuldade Foi um tempo muito difícil Nós pagamos um advogado para sair O advogado roubou o nosso dinheiro Foi um transtorno bem grande Mas Deus sempre prepara tudo E graças a Deus Deus me tirou Eu fiquei um ano e quatro meses preso Mas lá Eu conheci o verdadeiro Evangelho Lá foi o tempo Que eu mais tive intimidade com Deus Foi o tempo que eu consegui ouvir Deus falar Porque até então eu pregava Eu cantava Eu pulava Eu falava em línguas estranhas Mas eu só conhecia o Jesus Do Pio Pastor Pio Eu só conhecia o Jesus da Maria O Jesus do Pedro Mas eu nunca tive O privilégio de ter um encontro com Cristo E eu tive um encontro com Cristo Dentro de uma cela Com mais sete presos De madrugada eu orava E o Senhor dizia para mim Ó Assume a minha obra Fala do meu amor aqui dentro Vidas vão se converter E eu vou mostrar para você Quem eu sou Glória a Deus E eu disse Não Senhor Não, não Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer Um monte de bandido Falando de homicídio Que vai matar Que vai picar Que vai fazer isso e aquilo Não Senhor Me livra disso Por favor Se for possível Zé até a fala do filho Se for preciso Passa de mim Se for possível Passa de mim esse cálice Mas todavia Faça a tua vontade E se for da tua vontade Amanhã nesse mesmo horário Eu vou orar ao Senhor Porque o único momento De privacidade Era as três da madrugada E eu voltei na outra madrugada E orei E o Senhor disse Assume a minha obra E eu te mostrarei Quem sou eu E aí no mesmo dia Eu me posicionei Tinha um irmão lá Pregando a palavra Riu dele Zombava o dele E perseguiu ele E eu disse Vou ter que passar por tudo isso Era ele mais dois E nós assumimos Cinquenta pessoas Voltaram pra Jesus Dezoito pessoas Foram batizadas A galeria tinha Cento e vinte presos O último culto Que eu fiz Antes de ir embora Oitenta presos Estavam no culto Adorando ao Senhor Chorando aos pés do Senhor E foi um tempo Que eu mais tive intimidade E relacionamento com Deus Lá eu jejuava Quase todo dia Lá eu vi A face do Senhor Lá eu lia Muita Bíblia Porque eu tinha Muito tempo pra isso Porque o tempo Nos come Nos corrói Tudo é mais importante Do que Deus E é por isso E é por isso que nós Vivemos uma vida Muitas vezes De fracasso Porque Deus Manifeste a nós Queremos que Deus Cure os nossos familiares Queremos que Deus Se manifeste Com a sua glória Em nós Queremos ser instrumento De Deus Mas não fizemos Nada por isso E quando Deus Calma Chega na soga A soga Hora por ele E ele se converte E estava aqui Ministrando a palavra De Deus Toda a volta Que Deus deu Para alcançar ele Quantas pessoas Deus alcançou Através dele E Deus falava comigo Tu não usou droga Porque tu quis Tu não fez o que tu fez Porque tu quis Porque eu tinha um propósito Na tua vida Hoje a minha família A família da minha esposa Quase toda Está se convertendo Ao Senhor E quando eu cheguei Na vida da minha esposa E o Senhor me lembrava Eu sentado Nesse banquinho aqui Querido Quarta, terça-feira Eu sentado aqui Durinho Ouvindo a palavra De Senhor Muito obrigado Porque quando eu cheguei Na vida da minha esposa A minha esposa usava droga Ela não tinha vontade De viver A mãe dela Era perdida Abandonou os seus filhos O irmão dela Era traficante Mas quando Deus Me colocou Na família dela Ele me colocou Com um propósito Hoje a minha esposa Serve ao Senhor Hoje faz um mês Que a minha sogra Se batizou aqui Ela e o meu padrasto Doze anos Nós orando por ela Doze anos Nós chorando Pela vida dela E eu tive o privilégio De batizar ela E o seu marido E hoje eles estão aqui Sentados nessas cadeiras Ouvindo a palavra de Deus Deus tem um propósito Nas nossas vidas Querido Essa dor Que você está sentindo Esse problema Que você está enfrentando É para a glória De Deus É para a glória De Deus Deus só não te dá Muita corda Porque senão Tu vai te achar E vai te perder Entendeu? Vou te falar de novo Deus só não te dá Muito espaço Porque senão Tu vai te perder Porque ainda tem coisas Que precisam ser mudadas Dentro de nós Nós vamos morrer E ainda tem coisas Que precisam ser mudadas Dentro de nós Por isso que o apóstolo Paulo diz Aos filipenses Capítulo 1 Verso 5 Aquele que começou A boa obra Ele ia te aperfeiçoar Todos os dias Onde eu orava O Senhor Ele dizia Senhor eu posso Não ser uns 20% Como muitos Os homens de Deus são Mas uma coisa E eu chorava Mas uma coisa Eu vou lhe dizer Eu estou no caminho Eu posso não ser O melhor pregador Eu posso não ter Uma melhor edição Eu posso não ser Tão estudado Querido Mas eu tenho A presença Do eu sou Na minha vida E eu estou Sabe aonde? No caminho Porque o caminho Se faz Caminhando E eu não tenho pressa É um dia Após o outro E Deus tem me feito Desenvolver Deus tem me levado Em lugares maravilhosos Deus tem me feito Sentar no lado Dos principais Deus tem feito Grandes coisas Na minha vida Na minha casa Na minha família Por quê? Porque se Deus É por mim Quem será contra mim? Mas tem a minha parte Tem o dia de chorar Tem o dia de dificuldade Mas Deus não esqueceu De você Deus não esqueceu De mim Porque nós estamos Passando pelo momento Difícil Isso faz parte Do processo Das nossas vidas Faz parte O apóstolo Paulo Diz E se Deus É por nós Quem será Contra nós Aquele É forte isso Querido Aquele que nem O seu filho Poupou Antes ele entregou Por todos nós Antes não nos dará Todas as coisas O problema Está em nós Porque nós queremos Nós sonhamos Nós projetamos Nós projetamos Se eu contar os meus sonhos Aqui Vocês vão ficar assim Meu Deus Esse cara é muito louco Eu tenho muito sonho E eu creio E eu creio que eu vou realizar Essa é a minha fé Porque eu não sirvo Um Deus De papel De madeira De gesso Eu sirvo um Deus vivo Mas se ele não realizar Jefferson Ele continua sendo O mesmo Deus Para a minha vida Porque o céu Para onde eu vou Não preciso usar carro Não preciso ter pix Não preciso ter dinheiro Eu não preciso ter fama Não preciso ter poder Para onde eu vou Senhor Eu não preciso ter canudo Eu não preciso ter eloquência Eu não preciso ser um bom pregador Para onde eu vou Lá Eu só vou adorar ele Porque nós temos Que ter essa convicção Para onde nós vamos Os discípulos voltavam De uma caminhada A qual Jesus Deu a ordem para eles E eles voltavam felizes Regojijantes Alegres E eles chegaram até o mestre E disseram Mestre Que alegria Os demônios se submetiam a nós Os enfermos eram curados Nossa Senhor Quanta coisa aconteceu Milagres e prodígios E Jesus disse assim Ei Vocês não tem que se alegrar com isso Vocês tem que se alegrar Que se o nome de vocês Está escrito no livro da vida Você já parou Para pensar isso? Porque nós nos preocupamos Com tanta coisa Mas será que nós estamos Preocupados Que o nosso nome Está no livro da vida? Aquele que não Poupou nem o filho Para dar por nós Para que nós Viesse viver Uma vida abundante Curada Uma vida Em todos os aspectos Próspera e abençoada Você já parou Para pensar isso? Aquele que entregou Seu filho por nós Para que eu e você Pudéssemos estar sentados Nessas cadeiras hoje Por isso que eu falo E eu falo E repito E eu preciso sangrar Para que outras pessoas Sejam curadas O meu Jesus Sangrou na cruz Para que hoje Eu pudesse estar aqui Querido Não foi de graça Como muitos estão usando A graça 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 De graça E vive uma vida Desonerada Vive uma vida Dissoluta Vive uma vida De qualquer maneira Continua Tendo os mesmos hábitos Ah eu sou cristão Mas continua traindo Continua mentindo Continua roubando Continua enganando Continua fazendo gato Continua Continua com as mesmas Atitudes Ah Deus me entende Deus sabe Deus me conhece A hora que Ele quiser Ele muda Ei Te levanta Descruza os braços Porque tem a tua parte O Deus a qual nós servimos A qual nós nos aproximamos Ele é um Deus santo Ele não nos divide com ninguém Quem de nós daria o seu filho aí Pelo resgate Dessa humanidade Pessoas que até falam mal De Cristo e de Deus Zombo Imagina eu dar o que eu tenho De melhor Que é a minha filha Todos eu acordo Olha aquele sorriso dela Eu tenho que dar A minha filha O que eu tenho De melhor Hoje Eu sempre digo O que eu tenho De melhor É a presença De Deus E daí vem a minha família Que é o meu ministério Meu primeiro ministério É a minha casa Minha esposa A minha filha Sabe qual é a minha bússola Quando eu não estou bem Quando a minha casa Não está bem Porque quando a minha casa Está bem Eu subo no altar Com autoridade E pronto Para falar de Jesus Poder ministrar A palavra de Deus Com propriedades Eu e minha casa Servimos ao Senhor Eu sou um bom marido Eu sou um bom filho Ao Senhor Porque tem dois olhos Que me vê Eu prego aqui Canto bonito Prego Mas chego em casa É um transtorno Nem o gato Nem o cachorro Quer me ver É forte isso querido É forte Existe os problemas sim Existe os desencontros No assunto Existe Existe Às vezes Uma insatisfação Do um do outro Mas nós temos que sentar E dizer amor O que eu estou fazendo O que está acontecendo Eu renuncio O meu eu Para que eu te veja Bem Para que eu possa Continuar Fazendo a vontade Do meu mestre Muitos dizem Que a mulher Tem que ser submissa Ao homem Até um certo ponto Que é assustador E aí Eu sempre digo As pessoas dizem Ah irmão Me questiona Cerca disso Até um rapaz Que eu ministro com ele Dizem Ah mas a Bíblia diz Que a mulher Tem que ser submissa Ao homem O que o homem dizer Está assinado embaixo É querido Tá bom então Vamos fazer assim A mulher é submissa O homem E o homem Fazer que nem Cristo Ele morreu pela igreja Pela sua noiva Combinado? Está pronto para morrer? Está pronto para morrer? Eu vou te ajudar Morreu eu Morreu o achismo Morreu o orgulho Muitas vezes Nós não estamos certo Mas estou errado Eu estou errado Só para ver o sorriso No olhar Daquela que me ama Que chora comigo Que sofre comigo Isso é evangelho Querido Isso é evangelho Porque se Jesus Deu o que ele tinha De melhor Eu também tenho que dar O que eu tenho De melhor Eu tenho que dar O meu melhor louvor Eu tenho que dar A minha melhor gratidão A Deus Eu tenho que dar A minha melhor oferta Eu tenho que dar O meu melhor dismo Eu sempre digo isso Se sempre for falar Querido Eu tenho que dar O meu melhor Eu tenho sim Que fechar a minha barbearia E vir para cá Porque a barbearia Não é minha É dele Foi ele que me deu Ele me emprestou Para mim ter a minha renda Porque logo Ele vai me levar Para o céu O meu carro O meu carro O carro é de Deus Ele que me emprestou Ele que me alugou Para mim andar na terra A minha casa Não A casa do Senhor É forte isso Querido Até que ponto Nós estamos dispostos A viver Este Deus Que entregou O Seu Filho Por nós O apóstolo Paulo E nós vamos ver Esse texto é profundo Ele continua falando E ele diz E nada pode nos separar Deste amor Nem a morte Nem a vida Nem as dificuldades Nem o deserto Que quem sabe Você está vivendo As crises Que você está vivendo Não pode te separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem a profundidade Pode te separar Do amor de Deus Nem a altura Nem a largura Nada pode nos separar Deste amor Queridos O Senhor tem sido Tão bom Conosco O Senhor tem sido Tão bom Com as nossas vidas O problema É que nós Queremos Muitas vezes Agir de qualquer maneira E eu falei Domingo E volto a falar E o Espírito Santo Fala no meu coração Dizendo Muitas vezes Nós queremos Até ser Deus Não na vida dos outros Porque nós também Às vezes Nós queremos ser Você é Deus Vou lá abençoar Aquela família Deus te mandou E lá Deus te mandou Aí irmão É Deus te mandou E lá Porque Deus fala Muitas vezes Nós queremos ser Deus Na nossa vida Né Eu já fiz isso Vá Senhor Eu sonho Ter um carro Fecho os olhos Sinto uma alegria No coração Vou na concessionária Um carnê desse tamanho E vivo frustrado Chorando Não tem dinheiro Para pagar E aí pago Esmigalhado Fico sofrendo Não tem dinheiro Nem para o hambúrguer Chega o IPVA Fica chorando Ai que o imposto É caro No Rio Grande do Sul O que é que te mandou Te meter lá? Porque quando Deus Está na frente Não falta para o IPVA Não falta para a parcela Não falta para nada Querido Não falta O problema Que nós Atravessamos Como diz o ditado Gaúcho A carroça Na frente Dos boi Opa A carroça É atrás Os boi É na frente Eu tive que aprender Isso sangrando Chorando E hoje Eu não me movo Sem Deus me falar Hoje eu não me movo Se a nuvem Não se mover Eu não vou me mover Eu vou ficar ali Eu vou ficar parado Porque é melhor Obedecer Do que sacrificar E o problema E o problema De tudo Queridos Eu estou indo Para o final Dessa mensagem Nem usei meu esboço E nem vou usar Porque o Senhor Já falou No teu coração Glória a Deus O problema O problema de tudo Não é o que nós Passamos Porque nós somos Fruto das nossas escolhas O problema É quem está no barco O problema É quem está Dentro de casa E aí esquecemos Estão vivendo É outra coisa É outra coisa A graça existe O perdão existe A misericórdia existe Mas nós não podemos Voltar lá atrás Buscar o passado Viver as coisas erradas Esquecendo que existe Um tribunal E nós vamos Tem que se apresentar Diante dele Glória a Deus Porque eu olho para trás Mas só para lembrar Da onde o Senhor Me tirou Eu olho para trás De vez em quando Quando eu quero reclamar Ou estou triste Ou por alguma situação Que não aconteceu Eu pego e dou uma olhada Eita glória Eu estou bem Obrigado Jesus Porque tem coisas Que não vão acontecer Na tua vida Não adianta Sabe por quê? Sabe por quê Não vai acontecer? Porque Deus conhece O teu amanhã Tem coisas Que vão acontecer Na tua vida E você vai se perder Ali na frente Vai culpar depois Todo mundo Vai culpar Deus Vai dizer Ah Deus não foi bom comigo Não Você não soube administrar Estava aqui No culto de oração Culto de intercessão Estava aqui No culto da vitória Estava aqui No culto de propósito Domingo não faltava Nenhum culto Olhava para a irmã O irmão O irmão estava sempre Na reunião E aí foi abençoado Já não começa A vir mais nas reuniões Já começa a sumir Já começa Já se torna um detetive Né? O detetive Ele é Ele é Escondido Ele fica escondido E aí irmão Não Vai irmão Estou muito atarefado Estou vivendo Altos Níveis Estou vivendo Coisas diferentes Ah Mas daí esqueceu Do que o Senhor fez Esqueceu De onde o Senhor De onde o Senhor tirou O Senhor E aí começamos Aquele que o Senhor Aquele que eu fiz Aquele que eu fiz Uma aliança Agora não ia ter Agora não ia ter lugar Para começar Nós ia ter que estar Lá no industrial Porque daí ia ter uma fila Ia ter que fazer O culto da vitória Três cultos O culto de propósito Três cultos Domingos Cinco cultos E aí é culto E culto E culto Que ia estar lotado Mas o apóstolo Paulo diz Que a fé Não é para todos E eu creio Que eu estou pregando Aqui para um povo Que confia no Senhor E que está disposto Mesmo que dou A viver o melhor Do Senhor Porque o Senhor Ele tem honra E Ele tem glória Para nos dar A Bíblia diz Que os humilhados Serão exaltados E eu creio Nessa palavra Eu creio Os humilhados Ele vai colocar Em lugar de destaque A Bíblia chega A relatar E dizer Que se Deus Ele quiser Ele tira do ímpio E dá para nós Mas Ele conhece O nosso amanhã Querido Fique de pé Ele conhece O nosso amanhã Ele conhece Para onde nós vamos Ele conhece Se nós formos Abençoados Da forma que nós desejamos Ele sabe Para onde nós vamos Domingo vão para o culto Ah, vou fazer um churrasquinho Vou para as piscinas Eu mereço Descansar Sofri para ganhar Minha benção Coloque o Senhor Em primeiro lugar Na tua vida Eu faço um desafio Com você Você que está nos ouvindo Você que está ouvindo aí No canal YouTube No Facebook Eu faço um propósito Com vocês Se vocês botarem em prática O que está aqui escrito For fiel a Deus Eu não tenho dúvida Que eu vou te ver Muito bem na vida O problema é que nós Não queremos renunciar Esse é o problema O profeta Agel Ele diz Que O Senhor É dele o ouro E dele a prata Jesus Ele pagou um alto preço Por nós Ele levou sobre si As nossas enfermidades Tem pessoas chorando Neste momento Precisando do teu abraço Tem pessoas sofrendo Agora Quem sabe Até querendo se matar E precisando Que ouvir A cerca Da palavra De vida Através da tua vida Ninguém vai chegar lá É só tu Que vai chegar lá Eu sempre digo Que Nós querido Eu estou finalizando Essa mensagem Há uma presença Do Senhor Neste lugar Querido Você tem liberdade Se você quiser chorar Você pode chorar Fica tranquilo Se você quiser pular Pule também Mas comportado Se você quiser gritar Grite Se você quiser Dar aleluia Dar glória a Deus Fique à vontade Há uma presença Do Senhor Neste lugar Há uma unção De cura Neste lugar Há uma unção De conquista Neste lugar O Senhor Não me trouxe Aqui em vão O Senhor Não me fez fechar Minha barberia Para chegar aqui E ficar olhando Para você E dizer que não vai acontecer Vai acontecer Porque Ele é fiel Ele é o mesmo ontem Hoje E eternamente O Senhor Ele está te convidando A trocar de nível Como é que é o teu nome Kevin Kevin Tu vai ser a Bíblia Que muitos vão ler Tu vai ser a Bíblia Que muitos vão ler Muitos vão olhar Para tua vida E vão dizer assim Caraca velho O que é isso? Não é o Kevin Aquele que eu conhecia E aí vai começar A gerar Sentimentos Curiosidade O que houve Com o Kevin Olha a postura Olha o caminhar Do Kevin Olha a fala Olha o comportamento Do Kevin Porque nós temos Que cuidar disso Porque nós vamos ser A Bíblia Que muitos vão ler Lá na minha barberia Eu não abro a Bíblia Para ninguém Mas eu sou a Bíblia Que eles leem O nosso testemunho A nossa postura O nosso caráter Ele não pode ser Reformulado Ele não pode ser vendido Nós não podemos ser Aqui no culto Uma coisa No circo de oração Outra No culto de propósito No culto da vitória No culto de domingo E lá na escola A gente é uma coisa Lá no trabalho A gente é outra Lá com os amigos É outra Nós precisamos manter A nossa característica A nossa identidade Daquele que nos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa luz Glória Nós não somos Qualquer um Nós não podemos Sentar Com qualquer um Nós não podemos Andar com qualquer um Nós não podemos Ir em qualquer lugar Porque nós temos Uma identidade Nós somos Filhos do Rei Nós somos Escolhidos Eu tenho Uma identidade Você tem Uma identidade E todos aqueles Que se achegam A mim Diz o Senhor E me recebem Eu vos dei O privilégio A honra De ser o meu filho Todos aqueles Que se aproximam De Cristo Tu és filho De um Deus Poderoso Que é dono Do ouro Da prata Aquele que cura Aquele que liberta Aquele que faz Boa todas as coisas Aquele que ilumina Os nossos caminhos Ah, mas irmão Você não sabe O que eu estou Passando Desculpa A expressão Da palavra E também Não quero Nem saber Mas ele sabe Ele sabe O que você está Passando Oh, Jesus Ele sabe Ele é o nosso Escudo A nossa fortaleza O salmista Diz Eu elevo os meus Olhos para o monte Da onde virá O meu socorro Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus O meu socorro Vem do Senhor Diz o salmista Que fez os céus E fez a terra E não vai deixar Os meus pés vacilar O guarda de Israel Que não dormita Não dorme É ele que me guarda Guarda a minha entrada A minha saída É ele que guarda A minha casa É ele que guarda A tua casa Há pão na mesa Servido Querido Eu não sei O que você está vivendo Mas há pão Na mesa Te esperando Acho que o Jobim sabe Cantar essa canção Diz Ele tem sido tão bom Tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito Ousado amor De Deus O que deixa O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso E nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Feche os teus olhos Bota a mão no teu coração Vamos cantar essa canção E eu quero orar com você rapidamente Não te preocupe com a casa Com o que tu vai fazer depois Eu tenho uma agenda pra atender Eu vou ficar lá até acho que dez Meia noite Eu não estou preocupado Eu estou preocupado Que eu estou na presença do Senhor E há uma presença nesse lugar Oh Eu fui Mas teu amor lutou por mim Adora ele, querido Adora ele Oh Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Eu não tinha valor nenhum Oh Eu tinha valor Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh Impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Oh Que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Mesmo assim se entregou Oh Impressionante Oh Impressionante Infinito Traz luz para a sombra Escalas montanhas Que amor é esse, querido Aquele que não poupou o seu filho Antes entregou pela minha vida E pela tua vida Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz Traz luz para a sombra Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh Impressionante Ele veio te visitar Nessa tarde, querido Oh Aleluia Ele deixou as noventa e nove E veio te ver Ele veio te visitar Ele veio te honrar Nessa tarde, querido Nessa tarde Que você proporcionou a Ele Você saiu da sua casa Você deixou os seus compromissos Pra estar Diante dEle Não diante de mim Não diante do pastor Não diante da liderança Você deixou tudo Pra estar Diante dEle Eu quero orar com você Venha Venha Eu quero orar com você A uma unção de Deus Desse lugar Oh Liandarabaxê Oh Traz luz para a sombra Descói as montanhas Pra me encontrar Derruba Vem, vem, vem Eu quero orar contigo Derruba as muralhas Oh Liandarabaxê Elalabatã Daramanais Ei Liandarabaxê Oh Eu quero orar contigo Meu querido Traz luz para a sombra Escala as montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Feche os teus olhos, querido Agora os homens de Deus vão estar Colocando as mãos em você Através dessa canção, adorando essa canção Essa canção é profunda Ele destrói as muralhas Pra encontrar eu e você Ele sobe, ele escala as montanhas E ele vem aqui te ver nessa noite Nessa tarde, vamos orar Luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinita e ousado Amor de Deus Oh, que deixa as noventa embora Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinita e infinita Eu ousado Amor Te ver Inimigo 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 Eu fui Mas teu amor Lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Pra mim Oh, impressionante E eu ousado E eu ousado Infinita e eu ousado Do amor De Deus Traz luz para as sombras Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Inimigo Inimigo Que eu ousado Que eu ousado Amor De Deus Oh, que deixa as noventa Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Infinita e eu ousado Amor De Deus Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Destrói as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Inimigo Inimigo Que eu ousado Amor De Deus Oh, que deixa as noventa Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Ouvi Você que já foi ministrado Você pode voltar pro seu lugar Morte de Deus Oh, impressionante Inimigo 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 Que eu ousado Amor De Deus Que eu ousado Que eu ousado Inimigo Inimigo Quatro quintas-feiras Pra frente Você não vai pagar Nada Isso aqui não é pago Ah, pastor Quanto é que tem que ajudar Ajudar orando Por você mesmo Em nome de Jesus Cristo Amém Tem alguém que quer iniciar Hoje Um propósito Levanta a mão Que as irmãs Leva até você Ali tem dois Dois irmãos Em nome de Jesus Três As irmãs que estão Ajudando Por favor Pra nós Não demorar muito Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Tem mais alguém Que quer iniciar Um propósito Com o Senhor Nesta quinta-feira Você tem que fazer O seguinte só Vir quatro quintas-feiras Pra frente Amém Em nome de Jesus Cristo Quatro quintas-feiras Pra frente Então você que quer Iniciar hoje Em nome de Jesus Levanta a sua mão Tem mais alguém Que quer Iniciar hoje Levanta a mão Só pra nós Identificar Em nome de Jesus Amém Amém Vamos orar então Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Louvado seja o teu nome Senhor Senhor nosso Deus Estamos nesta tarde Senhor Dando toda a glória Todo louvor Ao Senhor Estamos nesta tarde Rendendo toda a graça Ao teu nome O Senhor Meu Deus Que é o Deus Eterno Rei do universo Glorificamos o teu nome Senhor Deus Dizendo que bendito seja o Senhor E colocamos Senhor Deus Todas as situações Sendo apresentada Repreendendo depressão Ansiedade Medo Angústia Inveja das trevas Seja cancelada E repreendida Pelo nome de Jesus Cristo Que toda a ação Do maligno Contra estas vidas Nós anulamos agora E vai embora Pelo nome de Jesus Senhor Deus Repreenda as doenças Enfermidade Câncer Leucemia Anemia Senhor Deus Problemas de transtorno Problemas de plaqueta Problemas Senhor Deus De diabetes Vai embora Problemas Senhor Deus De Alzheimer E Parkinson Nós ordenamos agora Vai embora Em nome de Jesus Cristo Problemas nos ossos Ósseo e tosporose Ósseo Deus Ósseo e teopenia Nós repreendemos Senhor Deus Todo tumor ósseo Em nome de Jesus Cristo Ah Senhor Toca nesta vesícula Toca Senhor Deus Neste rei Neste fígado Toca Senhor Deus Em nome de Jesus Neste pâncra Repreenda a pancreatite Senhor Em nome de Jesus Nós ordenamos que vai embora agora Todo laudo das trevas Nós ordenamos que está cancelado Pelo nome de Jesus Cristo Aleluia Ah Senhor Tira Senhor Deus Toda a miséria Liberta da miséria Senhor Deus Dá Senhor Deus Do demônio chamado falência Que o Senhor repreenda agora Prospera os teus filhos Prospera as vendas Em nome de Jesus Cristo Liberta dos vícios Senhor Deus Das drogas sintéticas Do fumo Do alcoolismo Em nome de Jesus Senhor Deus Traga em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Uma bênção Ó Senhor Deus Nos relacionamento Relacionamento conjugal Relacionamento familiar De pai com os filhos Relacionamento na faculdade Na escola No trabalho Em nome de Jesus Senhor Que todo o espírito Da divisão Caia por terra Em nome de Jesus Cristo Ah Senhor Nós clamamos ao céu Nesta tarde Crendo na vitória Que o Senhor tem para nos dar Ah Senhor Salva as famílias Salva os lares Em nome de Jesus Nós levamos tudo Na tua presença Crendo na vitória Que o Senhor tem para nos dar Ah Senhor Eu creio Pai amado Junto com o pastor Jobim Junto com os obreiros Da tua casa Eu creio que testemunho Nós vamos começar a ouvir aqui Não porque nós estamos falando Mas porque o Senhor Está agindo Em prol da tua igreja Em nome de Jesus E quem crê Diga Amém Meu Deus É um Deus De milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu é Que Deus abençoe A cada um A cada uma Meu Deus É um Deus De milagre